Oi gente, vamos começar o nosso capítulo 4 agora, dando início a mais um ciclo de estudos dentro dos nossos remestres e tudo mais. E o capítulo 4, ele é mais enxuto que o capítulo 3, então a gente consegue fazê-lo de um modo com vídeos um pouquinho menores, tá? Então a gente vai observar o equilíbrio iônico, lembrando que na aula passada, que foi a finalização aí do capítulo 3, a gente verificou equilíbrio químico. Cara, quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando, seja ele químico ou seja ele equilíbrio iônico, a gente está trabalhando as constantes de equilíbrio, tanto para um quanto para outro. O que difere um do outro é basicamente o que está envolvido dentro da tua equação química, dentro do teu processo. No caso de o equilíbrio iônico estar acontecendo em ácidos, você tem uma, dentro da equação química, a representação de um composto químico, só que você tem também a representação de íons, sejam eles positivos ou negativos, cátions ou ânions. Então o fato de você ter dentro de um processo a presença de íons, torna esse equilíbrio iônico e não mais desequilíbrio apenas químico, tudo bem? Bom, no caso dos ácidos, a gente sabe, porque a gente já viu ano passado em funções inorgânicas, que os ácidos são compostos que, quando colocados em água, liberam necessariamente esse H+, e o restante que sobra aí do composto vai ser alguma coisa a menos. No caso é o Cl, Cl menos. E no caso de uma base, o que você libera dentro de uma dissociação de base, ou seja, pegar essa base e colocá-la em água, é necessariamente a hidroxila, que é o OH. Então eu vou liberar o OH menos e o restante positivo. Então repare que sempre o final é negativo e o início é positivo. Bom, no caso das constantes de equilíbrio lá do equilíbrio químico, tínhamos Kc e Kp e ambos representavam aí K igual a produto sobre reagente. Aqui não vai ser diferente. Vamos trabalhar com concentrações, não vamos verificar tanto Kp aqui nesse caso, então a gente vai trabalhar com concentrações, então são concentrações em mol por litro, mas como a gente está trabalhando com íons, a gente pode chamar aí essas constantes de Ki. E caso essa constante seja para um ácido, a gente vai chamá-la aí carinhosamente de Ka, que aí é a constante para ácidos, ou constante de acidez. E aí vai ser concentração dos produtos elevados aos seus coeficientes estequiométricos, igualzinho, sobre concentração aí dos reagentes elevados também aos seus coeficientes estequiométricos. E para a base, a gente vai ter aí a ideia de Kb, que é a constante para bases, ou a constante de basicidade. Fechou? Vamos então dar uma aplicada aqui para ver como é que funcionaria nesses dois exemplos que a gente observou no início. Trazendo a ideia do ácido, repara que eu tenho um ácido porque está liberando H⁺ no meio, e aí eu posso trazer esses produtos para cá com as suas cargas, então é a concentração de H⁺ vezes a concentração de Cl⁻. Lembrando que aqui a separação é com uma multiplicação, tá? E aqui embaixo, o meu único reagente, que é o HCl, concentração dele. Então, produto sobre reagente igualzinho no equilíbrio químico. No caso dos ácidos, a gente pode ter ainda uma outra representação para o H⁺, que é o que a gente vai chamar de H₃O⁺. Lembra que eu falei que, pegando esse composto, jogando ele em água, a gente teria o H⁺ liberado? Então, a gente pode também trazer essa água para dentro da nossa equação, da representação da equação. E quando isso acontecer, como esse Cl será liberado sozinho, é como se, como não, né? O H⁺, que pertencia ao HCl, se une à água, transformando essa água no íon hidrônio ou hidroxônio, que é o H₃O⁺. Então, falar H₃O⁺ ou falar simplesmente H⁺ é se referir à mesma coisa, tá? Então, no caso dos ácidos, a gente vai ter aqui, a gente pode ter também a concentração de H₃O⁺ vezes Cl⁻ sobre HCl vezes água, tá? Nada demais, acrescentei o reagente e transformei o H⁺ no H₃O⁺, só para você saber que esse tipo de representação também existe. Vamos tocar aqui a nossa vida e se fosse uma base, nós simplesmente pegaríamos os produtos que são, no caso, o Na⁺ e o OH⁻, um vezes o outro em termos de concentração, e por estarem em termos de concentração, por isso eu uso colchete sobre a concentração de NaOH, tá bom? Agora, vamos fazer uma observação interessante, só voltar aqui para você entender uma coisa. No caso do Kb, repara que Kb e concentração de OH⁻, eles são diretamente proporcionais. E o que isso significa na prática? Que quando eu aumento um, eu automaticamente estou aumentando o outro. Então, quanto maior o Kb, maior a concentração de OH⁻ e vice-versa. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais básico o meio, maior o valor de Kb, porque isso aqui é o que confere basicidade para o meu meio. No caso do H⁺, vou pegar aqui para o H⁺ porque acho que fica mais simples. Para o caso da acidez, o que confere acidez para o meio ou não é a presença maior ou menor de H⁺. Então, repara no seguinte, H⁺ é diretamente proporcional ao Ka, sim. Então, quanto maior a acidez, quanto maior o H⁺, maior a concentração, aliás, a constante de acidez. Então, uma coisa é diretamente proporcional à outra. E por que eu estou te mostrando isso? Porque eu quero te falar essa observação aqui. Quanto maior o Ka, maior vai ser a acidez. E quanto maior o Kb, maior vai ser a basicidade. E o inverso também é verdadeiro, obviamente. Se eu tenho um Ka em comparação menor do que o outro, quer dizer que aquele composto de Ka menor é menos ácido do que o outro. Então, essa informação aqui serve para você resolver questões de comparação entre acidez e basicidade. Fechou? Bom, se está tudo certo, vamos seguir aqui e falar do grau de ionização. O que vem a ser o grau de ionização? Ele é quanto um composto se ioniza ou se dissocia na realidade. Por quê? Essas equações que eu estou mostrando aqui para você, aonde, por exemplo, o Ionh se dissocia em Na⁺ e OH⁻, não necessariamente ela se dissocia 100% dos casos. Tudo bem que é uma base forte e tudo mais, mas na prática mesmo, é muito difícil você ter uma ionização ou uma dissociação de 100%. Então, para isso, entra aqui na brincadeira o tal do grau de ionização, que vai mostrar para a gente quanto aquele composto separou na realidade. Vamos só entender aqui que ionizar é diferente de dissociar em termos de palavra. Ó, ionizar a gente vai usar para termos que são ácidos, ou seja, é o lance de você tornar a coisa iônica. No caso dos ácidos, a gente sabe que temos ligações do tipo covalente. Então, ionizar é um termo que cabe melhor, porque ele significa tornar iônico algo que não é. Dissociar significa separar um troço que já é iônico. No caso das bases, eu tenho ali uma parte positiva e uma parte negativa. Mas, a grosso modo, tanto ionizar quanto dissociar, eles significam, na prática, eu separar os meus compostos quando coloco eles em presença de água. Então, é tacar água no meio e separar o troço em positivo e negativo. Se for um ácido, libera lá o H⁺, e se for uma base, libera lá o OH⁻. Fechou? Vamos pegar um exemplo aqui das dissociações possíveis. Quando eu tenho bases e sais, eu trabalho com dissociação, porque eu já tenho compostos de cargas reais positivas e negativas. No caso da covalente, apesar de eu conseguir separar o cara em positivo e negativo, aquilo ali não são cargas reais, são sim as chamadas cargas parciais. Então, a ideia aqui é que bases e sais sofrem dissociação e ácidos sofrem ionização. Vamos pegar o exemplo aí de um ácido, aliás, desculpa, de um sal, que é o LiNO₂, que vai ser o nitrito de lítio. Vou separar esse cara em parte positiva e negativa. Esse aqui fica sozinho em positivo, mais um, porque ele pertence ao grupo 1. E o restante vai ser negativo, de acordo com o numerozinho que tiver aqui embaixo. Se não tem nada, quer dizer que é menos 1. E aí, eu coloco lá a minha seta e separo ele em positivo e negativo. Repara que, no processo final, eu acabo tendo dois mols ali de produto e um mol de reagente. A proporção aqui é 1 para 1 para 1. Vamos separar agora uma base. Então, continua sendo dissociação. Separo eles aí em positivo e negativo. Repara que esse 3, fora do parênteses, ele sobe como carga do alumínio, mais 3. E como não tem nada aqui, a hidroxila vale menos 1. Mas, para o caso da hidroxila, saiba que ela sempre valerá menos 1, tá? Separando esses dois, eu vou ter do outro lado, AL mais 3 e OH menos aparecendo 3 vezes. Porque esse 3 aqui embaixo, ele é um indicativo de quantidade. Então, por isso, 3. Então, no final, eu tenho 4 mols aí de produtos. Agora, vamos ionizar e se ionizar um ácido, vamos pegar o H2SO3, o ácido sulforoso. Separei esses caras aí. Sempre o primeiro ficar sozinho e positivo, tá? Seja em sal, seja em base ou seja em ácido. Esse numerozinho que acompanha o primeiro cara, ele sobe como índice do outro. E o numerozinho de casa só sobe se tiver um parênteses. Se não tiver, quer dizer que é 1. Então, o hidrogênio vale mais 1 e o SO3 vale menos 2. Separou? Eu preciso equilibrar o hidrogênio e o SO3 é um só. Esse 3, pessoal, repara que ele é apenas para o oxigênio. Então, SO3 é uma coisa inteira que está aparecendo uma vez só de um lado e, portanto, aparece uma vez só do outro. E aí, eu fico aí com 3 mols de produtos. Vamos pegar um exemplo para a gente entender por que utilizar essa coisa de ionização dentro das contas. Ó, qual a quantidade de íons presentes em uma solução que possui 70% de HCl ionizado na concentração inicial aí de 0,1 mol por litro? Repara que ele está trabalhando com o HCl. E está falando de uma ionização. Então, eu preciso separar ele em positivo e negativo, certo? Então, H⁺ e Cl⁻. No caso da proporção da reação, ela é 1 para 1 para 1. Ora, nenhum deles tem um coeficiente diferente de 1 porque estão todos na mesma proporção. Legal, bonito. Então, a proporção deles em termos de concentração é X para X para X. E caso a ionização fosse de 100%, a mesma quantidade que eu tenho de HCl, que foi o que ele forneceu para mim, seria a quantidade dos outros dois. Isso para um alfa de 100. Mas eu tenho um alfa de 100? Não. O meu alfa é de quanto? 70%. 70%. Então, eu faço uma regrinha de três simples para descobrir qual é a concentração final de cada um dos produtos. Porque o reagente, na verdade, ele vai ser gasto e a concentração dele vai ser o que sobrar. Vamos ver quanto ele consegue produzir. Aqui, Y, Y, Y. Então, os produtos estão valendo 0,07, 0,07. Que é, 0,1 está para 100% e 0,7 está para X. Se eu quisesse saber a concentração de HCl, seria uma diminuição, seria o que sobrou. Então, seria 0,03, né? Aqui, escrito desse lado. Vamos falar, então, agora de equilíbrio iônico da água. O famoso KW, W aí, de water. Como é que funciona o KW, o K da água? Bom, o K da água, ele vai funcionar da seguinte maneira. A água, assim como os ácidos, ela sofre uma ionização através dela mesma. O que a gente vai chamar aí de autoionização. Essa autoionização consiste em você separar a água dentro da própria água. E a água, a gente sabe que ela é uma união de H⁺ e OH⁻, H hidroxila. E isso daí, ionizado, fica dessa forma. Quando a gente pega, por serem íons, e constrói uma constante para eles, a gente vai chamar, inicialmente, de KI, porque a água, ela não tem caráter ácido ou básico, em tese. E a gente constrói, colocando os produtos e o reagente embaixo. Essa proporção de ionização da água em H⁺ e OH⁻, ela é muito, muito, muito pequena. Então, o que eu consigo de concentração de água aqui é praticamente constante. E aí, multiplicando cruzado, se eu tenho uma constante vezes uma constante, eu gero uma nova constante. E essa constante nova eu chamo de KW, que vai ser exatamente a concentração de H⁺ vezes a concentração de OH⁻. Lembra que eu falei que a proporção que você ioniza dos dois é muito pequena? Pois é. O muito pequeno significa dizer o seguinte, é da ordem de 0,0000001, ou seja, 0,7 coisas aí ao lado. E o que a gente vai chamar de 10⁻⁷, né? Então, se cada um deles vale 10⁻⁷, a multiplicação deles dá 10⁻⁴, porque repete a base e soma os expoentes, que no caso são negativos. E aí a gente encontra o KW, que é o K da água. Eu vou só mostrar uma coisinha para vocês aqui, que vai ser uma prévia para a aula que vem, mas é interessante que a gente já tenha isso na mente, e que na próxima aula a gente explore um pouco mais esse processo. é daqui que surge a ideia de PH e POH, tá? Quando eu pego o valor de KW valendo 10⁻¹⁴, e eu aplico algumas propriedades de logaritmo, que na aula que vem eu vou dar uma pincelada para vocês sobre isso, eu vou ter que, nesse caso aqui, eu vou ter um somatório dentre esses dois, tá? E aqui eu vou ter 14. O que gera para mim a ideia de quê? O PH de um, mas o PH do POH do outro vai dar 14. Porque o menos log de alguma coisa significa P de alguma coisa. Então, como é o menos log de H, é o PH. Como é o que é o menos log de OH, é o POH, tá? E daí a gente tira a ideia de PH e POH, que são indicadores aí universais. O PH fala do potencial de hidrogênio dentro de um lugar, então ele mede a acidez. O POH, ele mede o potencial de hidroxilas, então ele mede basicidade. e a gente tem uma relação aí entre eles que é interessante, onde o PH depende do H+, e a formulinha dele é menos log do H+, e o POH depende do OH-, e a formulinha é o POH igual a menos log deles, e a relação foi aquela que a gente tirou do KW. Tudo bem? Isso daí é só uma pincelada para a gente rever isso na aula que vem e começar a trabalhar continha de PH que vocês vão achar bem legal, tá? Por enquanto é isso. Façam aí da página 22 a questão número 3 e na semana que vem a gente volta com mais capítulo 4 com mais Central de Dúvidas. Até lá, pessoal. Beijo.